Oi, minhas lindezas! E hoje vamos falar um pouco de Projeto Rapunzel. Como vocês viram aqui no título, é loucura cortar o cabelo quando você está no Projeto Rapunzel, porque afinal de contas, quando a gente está no Projeto Rapunzel, a gente quer que o cabelo cresça, né? E como assim a gente deve cortar o cabelo? Tem necessidade de cortar o cabelo ou não? Então eu quero explicar tudo certinho pra vocês referente a isso, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like do amor aqui pra Dresa, que eu vou ficar muito feliz, além de que você vai ajudar muito o canal, também vai ajudar esse vídeo a chegar pra mais pessoas, que eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa dúvida. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Dresa Chaves, aqui é um canal aí voltado pra muita dica de beleza, muita dica bacana. Então já fica por aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa família linda. Então bora lá tirar essa dúvida. Preciso cortar o cabelo no Projeto Rapunzel? Depende. Por que depende? Porque vai depender das condições que o seu cabelo está, principalmente das pontas. Tem gente que consegue sim seguir aí um Projeto Rapunzel, ficando um ano, dois anos sem cortar o cabelo. Se você tem uma genética boa, você pode deixar o cabelo sem cortar, né? Porque já tem aquelas pontas mais fortes, é um tipo de cabelo às vezes até mais grosso. Ou que seja um cabelo mais fino, que tem uma genética de não quebrar igual unha. Tem gente que tem a unha que cresce muito rápido, que cresce forte, mas tem outras pessoas que tem a unha que já quebra. É cada caso é um caso, né gente? Se você percebeu já que já ficou muito tempo sem cortar o cabelo e tá nesse ciclo de meu cabelo não cresce, meu cabelo não cresce, é porque precisa dar essa cortada aí, tirar essa parte que não está dando certo. Tem alguns tipos de estados que o cabelo se encontra que é igual uma laranja, vamos supor um exemplo da laranja, né? Uma laranja podre dentro do saco, o que que ela faz? Ela acaba espalhando e contaminando outras, né? E apodrecendo outras laranjas mais rápido. Não insiste nesse cabelo com as pontas ralas, com as pontas quebradiças, pontas duplas. Você não vai encontrar na vida um produto assim, você pode comprar um produto de mil reais, produto com a tecnologia mais avançada que for. Ele não vai conseguir colar essas pontas duplas, esses cabelos quebradiços que tá com aqueles pontinhos brancos que você puxou ali e já se parte. Não faz milagre, você tem que tirar essa parte, porque essa parte está impedindo o seu cabelo de crescer, gente. Então, é fato, gente. É caso sério isso daí. Então, o melhor é você sair desse ciclo, muda o ciclo, tira essa parte que não tá legal, deixa só o cabelo que tá saudável, que tá bacana, que você vai ver como ele parece que vai até crescer mais rápido, gente. É uma coisa de doido. É igual o exemplo que eu falei pra vocês. Vocês vão estar tirando a laranja podre de dentro do saco que está atrapalhando os outros, né? O cabelo vai deslanchar. E às vezes é importante cortar uma boa parte desse cabelo. É melhor que você tire essa parte ruim do que você continuar nesse ciclo aí. E aí, você vai fazer o quê depois que cortar? Vai pegar firme no seu projeto Rapunzel e cuidar das pontas, gente. Muita atenção e carinho com essas pontas. Evitar a chapinha também é muito importante, viu? Porque a chapinha acaba com as pontas. Mesmo que você use um bom protetor térmico, se você ficar passando prancha demais, ela tira toda a hidratação do fio. Aí, tirando a hidratação do fio, o que acontece? O fio se parte, ele não aguenta. Então, por isso que é importante manter esses cuidados. Só que, além disso, tem outro fator que indica que você deve também cortar as pontas dos seus cabelos. É quando ele já afinou muito. Ele está até com as pontas saudáveis, sem muita ponta dupla, sem estar tão danificado. Porém, já está muito diferente a parte de cima com a de baixo. Sabe quando vai ficando aquelas pontas mirradinhas? Você consegue identificar isso, gente? Pega uma tufa aqui na frente do seu cabelo, enrola ela assim, e você vai sentir que a parte aqui da ponta está muito mais fina que essa parte aqui de cima. Aí, você já vai conseguir identificar que você está, de fato, com as pontas muito finas. E aí, nessas condições, é importante também que você dê uma cortada. Não precisa ser aquela cortada, assim, medonha. Mas, pelo menos, uns quatro, cinco dedos. Dá uma cortadinha. Tira o máximo que você conseguir essa parte que está muito fina. Porque o cabelo, de natureza própria, como as pontas é a parte mais velha dos fios, a tendência é de ir com a própria vida, né? De tempo dele, ir afinando. E se você usa processos químicos, né? Faz algum tipo de química no cabelo, você antecipa esse afinamento. Porque o cabelo vai ficando mais fraco e vai afinando. Então, evite, principalmente, se você faz progressiva, botox, selagem, qualquer tipo dessas químicas, evite aplicar sempre no comprimento inteiro. Principalmente, se você tem um cabelo mais fino. Cabelo mais grosso, ele sente menos esse afinamento. Mas, um cabelo fininho, ele sente mais. Porque ele tem menos camadas de cutículas no fio. Então, ele vai afinando, ele afina mais rápido. Então, você sente essa diferença mais rápido. E se você tem pouco cabelo também, né? Porque, conforme ele vai afinando, vai ficando muito ralo. Então, a tendência é de aparecer mais, né? Que o seu cabelo está mais fino. Aí, fica com aquela aparência feia. Então, evite ficar passando sempre progressiva no cabelo inteiro. Se o seu cabelo já estiver com o comprimento liso, retorca só a raiz, tá? Não passa no cabelo todo, não. Então, gente, evite isso. E se o seu cabelo estiver muito fininho, muito ralinho, mesmo que suas pontas não estejam muito ressecadas, cheia de pontas duplas, cabelos quebradiços, dá uma cortada assim. Tira essa parte muito fina. Além de que ele vai ficar mesmo mais curto, né? Com uma aparência muito mais bonita. Porque é muito melhor você ter um cabelo mais curto, só que com uma aparência bonita, do que um cabelo comprido, que você está se enganando, né? Porque quando o cabelo está comprido, mas está com aquelas pontinhas muito finas, não fica nem bonito, né? Porque quando o cabelo é cortado, tira aquela parte, parece que ele enche, fica muito melhor. Tiro isso por experiência própria, gente. Porque recentemente, quem acompanhou os últimos vídeos, sabe que eu tive queda capilar. Estava contente que meu cabelo estava muito mais comprido, né? Ele já estava por aqui, assim, ó. Porém, depois que eu tive essa queda, caiu muito, muito cabelo. Eu sou uma pessoa que já não tem uma genética de ter aquela cabireleira doida, né? Tem muito cabelo. Meu sonho. Agora, só na próxima vida. Então, se eu tenho queda capilar, a tendência de eu ficar com o cabelo extremamente ralo é grande. Então, se você teve uma queda capilar muito severa e sentiu que as suas pontas ficaram muito ralinhas, dá uma cortada aí no seu cabelo pra poder você sentir ele mais cheio. Isso vai te dar até mais ânimo, viu, gente? Vai dar até mais ânimo aí pra você seguir com o seu projeto Rapunzel aí, já cuidando bastante das pontas pra poder elas não afinarem tanto. Como eu falei, afinar um pouco acaba afinando porque é a tendência do cabelo, mas você ajudando com bastante tratamento, com bastante aí cuidados com as pontas, você vai conseguir adiar, né? Que essas pontas fiquem ralas, feias, né? Então, qual que é a conclusão disso, gente? É que mesmo você estando num projeto Rapunzel, às vezes há necessidade, sim, de cortar o cabelo. Outra coisa que eu digo pra vocês, se você não tem tanto volume de cabelo, porque tem gente que tem tanto volume, gente, que pode ficar um ano sem cortar os cabelos, que o negócio vai que vai. Só que se for assim, por exemplo, no meu caso, que eu não tenho muito volume, ou uma pessoa que tem aí meio termo, e você sentiu que mesmo as pontas estão saudáveis, já tô dando aquela afinadinha, dá uma cortadinha, gente, corta um dedinho a cada três meses. Isso não vai atrapalhar no seu projeto Rapunzel, e você vai conseguir ter o cabelo longo, com as pontas cheias e saudável. E não vai fazer diferença esse um centímetro a cada três meses. Só que aí você tem que ter cuidado aonde também que você vai tirar as pontas, né? Porque dependendo de onde você vai, você pede um centímetro assim, a pessoa tira assim. Aí não dá, né? Então, só toma cuidado com isso. Mas é importante, sim, dar uma paradinha. Independente de você ter muito cabelo ou pouco cabelo, né? Vai crescer aquele cabelo por igual. Agora, se você já conhece seu corpo, seu organismo, seu cabelo, e vê que dá certo não cortar as pontinhas, então segue a vida do jeito que é, tá bom? Do jeito que você faz. Então, amores, vou dando aqui meu tchau. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, é claro, deixar o meu likezinho, tá bom? Continue aí acompanhando. Agora vai ter vídeos aqui no canal quase todo dia, em torno de umas oito, oito e meia, até nove horas da noite. Então, simbora, meus amores. Vem aqui com a Dresa, tá? Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Um beijo bem gigante no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!